E galera, dessa vez eu vou trazer pra vocês aqui um aviso Eu vou botar aqui no meu canal pra você ver Eu adicionei no meu canal uma playlist Gols pelo Brasil Aqui, ó Não é do meu canal, mas esses Gols pelo Brasil, os vídeos não é do meu canal É de outros canais, mas quando vocês quiserem ver Gols, vários jogos Eu vou estar adicionando aqui na minha playlist Gols pelo Brasil para vocês poderem assistir Vocês podem apertar aqui em qualquer vídeo que vai entrar, só que pelo outro canal Aí quando vocês quiserem assistir vídeo de Gols Tipo, você quer assistir Ontem teve jogo de Fluminense e Piranga Vocês podem vir aqui no meu canal e assistir Você aperta e assiste E eu ainda não adicionei muitos vídeos porque eu tive a ideia ontem de vocês poderem assistir aqui no meu canal Vou botar mais estranho aqui como vocês veem Você vai entrar no meu canal, lógico Aí você tem início, vídeos e playlist Aí aqui tem Gols pelo Brasil Eu vou estar adicionando daqui a pouco novos Gols Se vocês quiserem assistir Era só isso que eu queria aqui falar para vocês, galera Para vocês assistirem aqui pelo meu canal Gols pelo Brasil É uma nova, meio que uma nova série, né Série não Uma playlist nova de Gols Mas vai continuar tendo vídeos de jogos e de Gols pelo Brasil Era isso que eu queria trazer para vocês Falou Tchau